Oi amor, tô muito ocupada, eu tô fazendo meus exercícios de cardio Ah é? Ah, por isso tá ofegante né? É, então, é meio duro meu treino, cê sabe né como é que é É, eu daqui a pouco vou passar aí Cê vai demorar hoje, não vai? Não, 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 hoje eu tenho que ir aí, passar aí antes Ah é? Então tá amor, então tá Então até daqui a pouco Até, até Oi amor, como é que tá seu carro? Ai, que sufoco É mesmo? Amor, eu tô cansada até agora, me desgasta muito Essa vida de cardio não é fácil não Ai, não é fácil, não é fácil Não é pena, porque depois faz bem, né? Faz um bem pra gente É, é verdade, eu tenho uma surpresinha pra você Tenho minha, não? Tenho Ai, que gracinha, minha vida Olha aqui Surpresinha que eu gosto, sabe né? Gostou amor? Olha É, bom, eu, tu sabe que eu tenho trabalhado muito, não é? Hum Dá pra você fazer uma comidinha boa pra mim? Aquela comidinha gostosa? Comidinha gostosa? É Pede comida, você acha que pode fazer comida? Não, como assim, pede? Você é minha mulher, pô? Ah não, amor, eu sou sua mulher, eu não sou sua empregada não Mas só fazer uma comida pra mim, custa? Ah, eu nem negocia pedir Tem delivery pra quê? Ah, por favor, né amor Pelo amor de Deus, você é minha mulher Eu sou sua mulher, eu não sou sua empregada Coração Tá bom Meu Deus Hum Não é nem pela mãe, é pelo cheiro, já sei quem é Olha que maravilhosa Ah, eu não sabia que era você E aí? Vai demorando, hein? Você me conta Eu te conto, o que eu te conto é o seguinte Cadê meu presente? Você falou que ia me dar meu presente Presente? Que presente? Não fez presente não Eu não falei isso Eu falei que eu tava com o celular ruim Então assim, pra ficar subentendido que eu preciso de um celular novo Celular com essa cara, né? Ai, ai, ai Mas eu te dou tudo que você quer Celular, né? Uhum Então Por isso que eu tenho uma surpresinha pra você Financiada, coração Cadê de melhor? Adoro, eu adoro surpresas Eu tô investindo no financiamento Tá Pega aqui, nossa surpresinha pra você Aqui, é? Aqui, aqui Aqui, assim Caraca, 13 Pro, cara Gostou? Claro que eu gostei Maravilhosa Maravilhosa Mas eu quero saber de um assunto bem importante Que assunto? Você vai largar aquele cara quando? Como é você largar aquele cara, Pedro? Largar? Você perdeu o juízo agora? Perdeu o juízo? Como é você? Você tá financiando seus luxos A nossa vida A dois maravilhosas Maravilhosa Segundo, feio Você vai ficar com ele Seja o que for Tu vai falar um monte E eu tô te dizendo Que eu não vou deixar a minha boa vida Nem por você Se conforma E sabe do que mais? Ingrato Tchau Você não vai ficar assim Vou pular a mão pra você Aqui, ó Já vai, querido Bom trabalho Tenha um bom dia, tá? Minha dúvida Você tá com esse palo que você vai embora? Não Agora é na hora Se o cara acabou de sair Você tá louco se ele voltar? Não vou voltar, não, cara Ele foi atrapalhar Ah, minha filhinha Não, não, não Agora é na hora Depois, depois, depois Depois, outra hora Agora não Agora é na hora por isso, tá? Outra hora ele tá me falando Tá bom, oito horas Oito não Cinco Oito Cinco Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tchau 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 Gostosa O que é isso? Que situação é essa? Nossa senhora Que parça Você tá dévada, Pedro? Que horror Você precisa dar um jeito Nessa situação Isso é jeito de vir aqui Me procurar, pelo amor de Deus Não aguento mais Não, eu tinha mostrado Fazendo sofrer Você tá me fazendo sofrer Primeiro você vai ter que dar uma escovadinha nesses dentes Porque eu não aguento Tem que ser um bafo Pedro, toma jeito Senão vai ser fim Sabe? Você tem que se cuidar Desse jeito Não é uma mulher que aguente Querido Eu aguento a marido Pra dar boa vida pra tu E tu me apareça aqui nessa situação Preciso no banheiro Preciso no banheiro não Ah, eu vou no banheiro Dá uma saída Vai se cuidar Vai aqui, golinho Já não chega de tudo que você tomou Vai se cuidar Tem a santa paciência Sai, sai, sai Vai se cuidar Nossa, mas você tá com raiva de mim, né? Não com raiva não É a cachaça, querido É a cachaça Uma mulher que aguente uma coisa dessa Vinho maravilhoso E ainda usa um vinho maravilhoso do cara Com o dinheirinho que eu proporciono E me chega aqui nessa situação O mínimo É um cara gostoso e cheiroso Não fedendo a pinga Tenha dó Ninguém merece Situação Ninguém merece Olha Uma surpresinha Quer dizer que meu amor Vai fazer uma surpresinha pra mim Ah, eu vou gostar disso É, vou lá logo Sai Ei, que negócio é esse? O cara que sabe é essa da minha casa? É Quem é esse cara aí? Eu posso explicar, cara Não pode explicar nada Cala a tua boca E olha Sai logo da minha casa Sai, ó, seu magreto Vamos comigo Vamos comigo Sai fora da minha casa Vamos comigo Tudo de rodapé Sai fora daqui Você, mulher Eu não mereço isso Eu trabalho Dia todo Não é nada disso Ainda te dou dinheiro? Sua safada Você tá entendendo tudo? Sai fora daqui Essa situação Eu tô entendendo Sai fora Agora você que vai me entender Sai fora da minha casa Sai fora da minha casa Sai fora Ele Semana Ele Sai Ele 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 Ele